Música A semana acadêmica da UFSS, SEMAC, ocorre anualmente, tem o objetivo de integrar todos os campos da universidade onde ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação são compartilhadas com a sociedade em palestras, eventos, workshops, várias atividades que são realizadas durante a semana É a oportunidade que a Universidade Federal de Sergipe tem de mostrar para a sociedade sergipana todas as atividades que são desenvolvidas aqui, envolvendo ensino, pesquisa, extensão e inovação buscando compartilhar essas ações junto com a comunidade acadêmica e a própria sociedade sergipana A SEMAC esse ano ocorreu de forma similar ao que ocorreu no ano passado em que houve a abertura de um edital, onde os pesquisadores, os professores e os servidores técnicos administrativos podem submeter propostas via sistema CIGA Essas propostas serão avaliadas posteriormente pelos seus centros e departamentos de vinculação direta com o servidor e após a aprovação pelos departamentos ou centro, ela será integrada à programação final da SEMAC O período de inscrições se iniciou dia 17 do mês anterior e ocorrerá até dia 28 agora de agosto Então qualquer pesquisador que tem interesse, ou qualquer servidor que tem interesse em submeter uma proposta está aberto dentro do sistema CIGA, ele pode submeter essa proposta dizendo quais são as linhas gerais da sua atividade se é um workshop, se é uma atividade de extensão, uma atividade artística e essa avaliação ocorrerá posteriormente pelos centros e departamentos A SEMAC esse ano tem como tema qualidade e desempenho acadêmico Então a maioria dos trabalhos e propostas e eventos que serão enviados tem como mote principal essas ações As ações posteriormente serão avaliadas pelo departamento e pelos centros O professor tem até o dia 28 para submeter a proposta e elas serão avaliadas pelo centro e dia 10 de outubro sairá a programação final da SEMAC Teremos vários pesquisadores de fora do Brasil, teremos professores de outras instituições A sociedade sergipana vai estar aqui dentro, então eu convido toda a comunidade acadêmica para se envolver com a SEMAC e abraçar esse evento que certamente terá a cara da UFIS Todas as informações disponíveis sobre o edital estão contidas no site da Proex proex.ufis.br ou no site da Pós-Grap, posgrape.ufis.br onde o servidor pode retirar as dúvidas ou entrar em contato direto com a Proreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa Proreitoria de Pós-Graduação e 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 Pós-Graduação e